E vamos de mais uma dica com CCRP mais carvão ativado e hexapolissacarídeo fazendo uma simulação com sulfato de cobre, sulfato de alumínio misturando aí, formando aquela aguazinha azul da piscina, belíssima né? E olha só, este é o cabelo do meu cliente, cabelo super loiro e perolado e o meu cliente me perguntou o seguinte Robson, se eu for na piscina esse final de semana, será que eu terei o meu loiro de volta? Eu disse que com certeza, meu amigo inclusive vamos fazer agora uma simulação como se você estivesse na piscina Olha só, já começamos a aplicar a água de piscina no cabelo dele e olha só a cor que ficou esverdeada Por que que fica verde, Robson? Por conta do sulfato de cobre que é azul no cabelo loiro que é amarelo Geralmente o profissional cabeleireiro faz logo o que? Ele aplica logo o pó descolorante para fazer aquela velha champuzada Só que o pó descolorante reage com o sulfato de cobre alumínio e realça esta cor meio acobreada conforme vocês estão vendo aí o cabelo do meu cliente agora Mas é claro que eu fiz só um teste para mostrar para vocês o que é que acontece E agora eu vou mostrar a solução Vamos lavar o cabelo dele com o shampoo da linha Master Love para limpar ali todas as impurezas Já estou secando agora, já enxaguei, é claro E agora nós vamos fazer a aplicação do CCRP mais carvão ativado e hexapolissacarídeo fazendo apenas a aplicação do .1 que já promete aí que já proporciona um resultado de extração dos metais pesados que ali você encontra no cabelo do meu cliente absorvido ou seja, retidos durante o seu banho de piscina E vejam só, o resultado é surreal, é rápido, é na íntegra, de forma rápida Olha isso gente, é muito rápido né? Esse produto de fato é o que há de mais tecnológico no mercado É a última geração em tratamento capilar Ou seja, faz por completo a extração dos metais pesados do cabelo e elimina o esverdeado e prepara o cabelo para novas químicas E observação, o tratamento não é só antes da química e sim depois também Olha só, e agora estou aplicando o .2 que também contém o carvão ativado e o hexapolissacarídeo que proporciona um resultado magnífico E olha só o resultado Olha isso gente, a cor já voltou ao normal Na verdade ficou mais bonito ainda Por quê? Porque matizou o cabelo Além de extrair os metais pesados Neutralizar toda aquela cor esverdeada Ficou com uma cor super fria, super luminosa E o cabelo ficou super macio Neste momento aí o meu cliente estava pensando Ai que cabelo maravilhoso, cabelo sedoso Ai meu cabelo nunca havia ficado como está hoje Nunca havia ficado assim Eu estou apaixonado Olha só, já estou secando o cabelo dele Conforme vocês estão vendo A escova chega, desliza no cabelo do meu cliente E olha essa cor, quem diria hein Um cabelo que tinha ficado 100% esverdeado E agora não tem nenhum respingo Nenhum vestígio de esverdeado E é isso aí mulher Você quer tomar banho de piscina Você que é loiro Você que fez seu loiro Quer tomar banho de piscina Eu tenho a solução para você Ou seja, eu não tenho produto Eu tenho solução Então é isso profissional cabeleireiro Não perca tempo Adquira já, hoje Cuida Comenta aí o nome da sua cidade e do seu estado Para que eu possa te direcionar Representando mais para você Comenta aí